Eu utilizei os dados da qualidade da água fornecidos pela SuperH em oito pontos do Rio Capibaribe para obter resultados da minha pesquisa de mestrado. O resultado mostrou que em pontos onde a poluição é maior, houve um dano na estrutura biológica da planta salvinha auriculata, popularmente conhecida como carrapatinho. Logo, conseguimos utilizar a vegetação como um indicador da qualidade da água. Os dados fornecidos pela SuperH e todo o suporte dado foram imprecedíveis para a realização da pesquisa do meu mestrado. Então, esses dados obtidos vão conseguir dar apoio à questão da gestão dos recursos hídricos e todo o monitoramento da área ambiental. Legenda Adriana Zanotto